Fala, poblinho do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal. Pra você que ainda não conhece, meu nome é Marissa Petrizo, estou aqui fazendo mais um vídeo super informativo pra vocês e dessa vez a gente vai fazer uma resenha sobre esse aparelhinho aqui, minha gente, que é um monitor de batimentos cardíacos, tá? De baby, sim, a gente consegue ouvir o coração do bebê graças a esse equipamento, esse aparelhinho aqui, que está salvando a minha gestação, na verdade. Então, antes de qualquer coisa de eu explicar pra vocês, inclusive, como que funciona, aonde eu comprei, etc, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário e fala se você já teve um aparelhinho desse ou algo parecido ou de outra marca, quanto que você pagou e etc. Tenho certeza que vai pegar outras mamães também, de primeira viagem, de segunda e terceira, como eu. Então é isso, gente, não esquece, se inscreve no canal aí, que não dói, não morde, não machuca, não acontece nada e é de graça, tá? Então bora lá pra resenha de hoje. Bom, minha gente, vamos lá. Vou explicar pra vocês, então, de fato, pra quem é mamãe e tá pesquisando bastante. Essa é a marca do meu monitor de batimentos cardíacos, tá? Não sei se focou aí pra vocês, acredito que sim. Essa marca aqui, pelo que eu dei uma olhada na internet, é uma marca bem legal. Bastante gente compra e tem bastante resenha falando muito bem desse aparelho. Sou mamãe de primeira viagem, estou de 22 semanas hoje fazendo esse vídeo pra vocês, essa resenha. E, gente, é normal, né? Momãe de primeira viagem fica preocupada mesmo, o bebê demora um pouquinho mais pra mexer. Isso foi relato de outras mulheres que já tiveram filhos, né? E, enfim, eu tava com muito medo, porque às vezes a gente sente uma córrego, uma dorzinha, um mal-estar e a gente fica preocupado porque não mexe o bebê ainda, tá muito cedo. Hoje, né? A partir de 19 semanas e alguns dias eu já senti ele mexer. Então eu fico mais em paz, mas eu não deixo isso aqui de lado não, tá? Eu não uso ele todos os dias, mas, assim, às vezes o dia que eu tô mais estressada, nervosa ou chorona, eu realmente utilizo a maquininha pra saber se tá tudo bem. Então, assim, gente, isso aqui é uma mão na roda de verdade, principalmente pra você que é mamãe de primeira viagem, tá com medo, tá ansiosa, enfim. Eu vou falar uma coisa pra vocês, esse aparelhinho aqui eu não comprei ele novo, tá? Eu comprei ele já usado por uma outra mamãe, amiga minha, né, conhecida minha. E isso aqui salvou tanto a minha gestação quanto a gestação dela, com certeza, porque é uma forma muito de acalmar, de saber que o seu bebê está bem. E na internet eu vi desde a faixa, assim, R$150, R$170, R$200, tem mercado livre, tem site, então facilmente vocês conseguem encontrar na internet. Nesses grupos que a gente cria, né, que a gente fica aí de desapego de mamães, também tem gente desapegando de aparelho assim como esse. Mas eu vou falar pra vocês, mesmo se ele fosse novo eu compraria, tá? Ah, não, não, pra mim é indiferente. A questão é a qualidade, achei a qualidade dele ótima, vou explicar pra vocês como que faz, né, como que funciona. Primeiro, o que que vem no aparelho, né? Mesmo eu comprando usado, tudo que ele vem na caixa é o que o novo também vem, ela me vendeu com ele completo, que é o aparelho, tá, que já mostro pra vocês como que funciona, o fone, esse fone aqui é esse encaixe, é um encaixe de fone comum, então você, às vezes, tem um fone melhor, etc., você pode colocar o fone pra ouvir, né, porque esse aqui é mais simplesinho, mas é esse que vem do aparelho, é o próprio. Tem duas entradas, não sei se vocês estão conseguindo ver, então, tipo, por exemplo, ah, eu coloco uma entrada aqui pra mim ouvir e meu marido coloca em outro fone, outra entrada pra ele ouvir, então os dois conseguem ouvir o coração do bebê ao mesmo tempo. Aqui é a caixa, tá, veio com o manual, tudo bonitinho, tá um pouquinho abraçado, mas o manual dele. E também, uma coisa que faz muita diferença é este, gente, eu não sei se é um creme, se é um gel, é um gel. É aquele gel de ultrassom mesmo, quando você vai fazer ultrassom, então é um gel que é muito importante, esse gel aqui, o novo, ele já vem também, né, com esse gel. Esse gel aqui, você coloca na barriga, na pele, onde você quer escutar e fica mais fácil de deslizar. Eu não tentei com o creme, mas eu acredito que só com o gel funcione, tá? Então você coloca ali no local e aí a caixa do monitor, ó. Ele funciona com bateria, então aqui na embalagem dele, escute o som do seu bebê na hora que você quiser. É sistema de ultrassom, fácil de usar, capta os batimentos do coração do seu bebê. Então é exatamente pra isso mesmo, sabe? Ele não tem outra, acredito que ele não tenha outra função. Basicamente pra você usar. Como eu falei, ele tem dois lados pra você colocar o fone. Pra você ligar, tem essa bolinha aqui. Então você só empurra pro lado, vai acender uma luzinha verde. É quando ele está ligado e o som já começa a sair. O som dele, não você falando assim, não acontece nada. Não sai no fone. Você tem que colocar na pele mesmo. E com a pele, com esse gel. Senão não dá pra escutar, gente. É impressionante. Aonde você vai colocar na sua barriga é essa parte redondinha aqui. Que é aonde você vai escutar o coraçãozinho do bebê. É aqui que tem o aparelhinho da ultrassom. Então, basicamente, você vai passar o creme na sua barriga e vai encostar. Eu não sei se vocês estão pegando, mas basicamente aqui, ó. Aqui é a pele da sua barriga. Você encosta aqui assim, ó. E vai deslizando até você sentir o coração do bebê. Tá bom? Aí você pode, né, força tal. Pode fazer assim. Enfim, né? Aqui a bateria dele não é pilha. É uma bateriazinha específica. E é isso, gente. De forma bem simples. Aí você desliga quando você quiser. Lari, meu Deus. Eu comprei o aparelho e eu não consigo ouvir o coração do bebê. Gente, eu vou dar uma dica. Deixa eu ver se tá pegando aqui pra vocês a imagem. Minha barriga, né? O bebê, eu consigo escutar ele bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo ou aqui embaixo. Sempre aqui nessa direção. Antes eu colocava, tipo, aqui do lado, em cima, tal. Não, o bebê fica bem aqui embaixo. Então, quando você for forçar, você coloca ele bem assim, ó. Bem embaixo aqui. E espera. Prende assim um pouco. Espera. Aí não deu. Vai fazendo assim. Vai assim, ó. Às vezes você consegue ouvir aqui o bebê. Só que você tem que ajeitar a máquina, o aparelhinho, de forma correta. Mas sempre... Ah, tentei agora? Tentei agora? Tentei agora? Não ficar fazendo movimento rápido, porque realmente vocês não vão conseguir captar o coraçãozinho. E dá pra ouvir bem, assim, tu, 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 tu. Quanto mais semanas você tiver, mais alto, mais forte fica e mais fácil também. Então, eu recomendo pra vocês comprar esse produto. Mamães podem revender depois, né? Ai, Larissa, mas tipo, não vou ficar mais grávida, tal. O que eu vou fazer com o aparelho? Gente, em grupo de WhatsApp, onde tem várias mamães, vocês conseguem vender isso aqui facilmente, tá? Porque, às vezes, as pessoas não querem comprar novo, é muito caro, etc. Então, não sei o que, você consegue vender depois tranquilamente. Eu não tenho problema em comprar produto já usado por outras mamães, inclusive, é uma forma ótima de você economizar dinheiro. Então, é isso. Essa foi a resenha aí do aparelho, de batimentos, né? Pra gente ouvir o coraçãozinho do bebê, o monitor. Espero que vocês tenham gostado. eu possa ter ajudado vocês aí com essas informações. E é esse o vídeo de hoje. Não esquece, já se inscreve no canal, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!